Onde Fui à Discoteca Encontrei lá um miúdo Ofreceu-me uma bebida E eu disse-lhe que não Ficou muito zancado Queria muito conhecer-me Tinha o cabelo coronel E os sonhos pareciam geral Mas Ai, como é lindo Este miúdo Mexa muito comigo Põe-me a cabeça à obra Eu quero que ele nunca se esqueça de mim Convidou-me para dançar E eu cedi ao convite Ficou muito contente Pois queria muito me abraçar No meio da confusão Disse-lhe ao ouvido Miúdo, tu para mim Essa minha grande paixão Ai, como é lindo Ai, como é lindo Este miúdo Mexa muito contente Mexa muito comigo Põe-me a cabeça à obra Eu quero que ele nunca se esqueça de mim Ai, como é lindo Este miúdo Este miúdo Este miúdo Mexa muito contente Mexa muito contente Comigo Eu quero que ele nunca se esqueça de mim O meu primeiro amor Não, não esqueci Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que saudades de ti Foram tempos de grande loucuras E momentos de grande paixão Descobrimos em nossa ternura Que ainda perdura no meu coração Quando tu me dizias sorrindo Nunca irei de deixar de te amar Sem saber se foste mentindo E agora que eu sinto que quero voltar O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor Que saudades de ti Como é bom recordar o passado E encontrar-te outra vez no jardim Esse teu calor apaixonado Ficava sentado ao olhar para mim Nos teus olhos brilhava a saudade Nos teus dedos havia emoção Tudo o que falava a verdade Com tanta ansiedade, desejo e paixão O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor Que saudades de ti O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor Deu saudades de ti O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Deu saudades de ti O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor Deu saudades de ti O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Gostava de ser cigana Para andar na caravana Com os meus filhos ao lado Deu saudades de ti O meu primeiro amor Deu saudades de ti O meu primeiro amor O meu primeiro amor Deu saudades de ti 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 Deu saudades de ti O meu primeiro amor Deu saudades de ti Ai, gosto de nos ver Gosto de nos ver Gosto de nos ver Pela estrada Com a sua pirada Com tanto do que Cigana, vou-te pedir Que leve isto a sorrir Enquanto eu não acho graça Ai, usar colas Usar colas Usar colas Nas orelhas E usar saia comprida Não negue a tua raça Ai, usar colas Usar colas Usar colas Nas orelhas E usar saia comprida Não negue a tua raça Olé, olá Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ser cigana É ser pura E ser honrada É ser fiel Delicada Amar e cantar Um pago Ai, ser cigana É ser pura E ser honrada É ser fiel Delicada Amar e cantar Um pago Olé, olá Eu gostava de ser cigana 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 Ai, ser cigana É ser pura É ser pura E ser honrada É ser fiel Delicada Amar e cantar Um pago Amar e cantar 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 Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor Sabe tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga-se Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão E tens que me deixar E sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas de olhar Não aprendi a dizer adeus 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 Tantos erros Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez E julguei tudo com você Alustrei meu coração E jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Não há certezas Pra que não assim? A gente nunca pensa que é o fim Inventando sonhos Se escondendo e tá razão Segue acreditando na ilusão E julguei tudo com você Arrisquei meu coração E jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez A gente nunca pensa que fosse te perder Música E julguei tudo com você Arrisquei meu coração Arrisquei meu coração E jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez 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 Eu vou mostrar pra você Como se dançar Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda Gira que nem um pião Gira garota cheirosa Molha a taça do salão No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda Gira que nem um pião Gira garota cheirosa Molha a taça do salão No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda Agia que nem um pião Gira garota cheirosa Molha a taça do salão No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver Eu vou mostrar pra você Como se dança um baião Dança bonita e gostosa Dança lá do meu sertão Vira de lado e de banda Gira que nem um pião Gira garota cheirosa Molha a taça do salão No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver No banho e banho da vida Quero ver você mexer Dança garota bonita Dança que eu quero ver No banho e banho da vida Quero ver você mexer No banho e banho da vida Tira os seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esqueci de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esqueci de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer E de seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer É pela primeira vez Que eu canto para todos nós Em honra de um português Nascido em Porto de Mó Do poço que percorreu Em montada e a pé Foi milagre não morreu No sítio da Nazaré Porto de Mó Porto de Mostro É de palma e de glória O teu grande antepassado Orgulho da nossa história Oh Vila Porto de Mostro Te dedico a minha fé Eu te dou a minha voz Em honrada a Nazaré Porto de Mostro Teu velho castelo Está entre nós No ponto mais belo Está na passagem Da mais pura via Que dá o margem À Virgem Maria Porto de Mostro Teu velho castelo Está entre nós No ponto mais belo Está na passagem Da mais pura via Que dá o margem À Virgem Maria Música Música Porto de Mostro Porto de Mostro Porto de Mostro Porto de Mostro Teu velho castelo Está entre nós No ponto mais belo Está na passagem Da mais pura via Que dá o margem À Virgem Maria Porto de Mostro Teu velho castelo Está entre nós No ponto mais belo Está na passagem Da mais pura via Que dá o margem À Virgem Maria Porto de Mostro Porto de Mostro Deu velho castelo Está entre nós No ponto mais belo Está na passagem Da mais pura via